Oração Em comunhão com a 26ª Assembleia Geral Eletiva Ressignificar a vida religiosa consagrada em uma igreja sinodal Permanecei no meu amor Ó Trindade Santa, fonte de sabedoria e fecundidade Vos apresentamos nossa vida consagrada nesse tempo favorável de preparação e realização da 26ª Assembleia Geral Eletiva Ensinai-nos a dar passos que respondam aos sinais dos tempos, com fidelidade, ousadia e profetismo Que nossa Assembleia nos impulsione a uma transformação de nós mesmas, nós mesmos Que redescubramos com entusiasmo e alegre esperança a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas Que hoje nos chama ao discipulado, a missionariedade, a sinodalidade, a abertura para as novas gerações E a fraternidade sororidade universal Ajudai-nos a manter o ânimo e a coragem diante da dura realidade nesses tempos de pandemia Para anunciar o significado do Reino de Deus Espírito de vida, Espírito do novo Dá-nos sensibilidade de coração Na dinâmica de ressignificar a vida religiosa consagrada em uma igreja sinodal Que possamos viver com novo vigor O chamado de Jesus Permanecei no meu amor Nossa Senhora Aparecida E todos os nossos fundadores e fundadoras Nos acompanhem na preparação e vivência da nossa Assembleia Caminhando juntas e juntos Em escuta e discernimento da vontade divina Amém